Pessoal, eu já estou com a minha convidada no estúdio. Eu falei pra ela que mês de outubro ela toda semana estará por aqui, né? Claro, dependo da agenda dela. Mas eu preciso, porque ela como é ginecologista e ela está sempre tendo acesso com as mulheres e vários assuntos na clínica, então a doutora Marcela Chiavere Frederico, ginecologista, está aqui comigo no dia de hoje e nós vamos falar sobre um assunto bastante importante para todas as mulheres, principalmente aquelas mulheres que estão na fase de amamentar, né? E se não está, logo, às vezes estará, porque às vezes é a mulher recém-casada, né? E bom se nós tivéssemos lá no passado, bem lá atrás, essas informações a respeito de amamentar, né? Então, hoje nós vamos falar sobre amamentar. Diminui a incidência de câncer de mama? Assunto gostoso, né? É muito bom. E claro, né? Amamentar é importante também para a saúde da mulher. Será que amamentar traz saúde para ela, traz saúde para o bebê? Eu vou falar. Eu tenho certeza que sim. Tudo bem, Marcela? Tudo bom, Tamires. Mais uma vez, um prazer estar aqui no programa da Tamires. É muito bom poder falar aqui com esse público maravilhoso que você tem. Ah, isso é verdade. Porque assim, nós estamos no outubro rosa, né, Tamires? E você sabe como que é outubro rosa? Todo mundo sempre se preocupa com a mama, né? O câncer de mama e todo mundo. É o que passa, né? É o que passa na cabeça. E graças a Deus, né, esse mês faz as mulheres todas se preocuparem sempre com as suas mamas. E quando a gente fala de mama, a gente sempre lembra também dessa fase da amamentação, né? E essa correlação de amamentação e câncer de mama, existe vínculo, não existe alguma correlação ou não? E existe sim, Tamires, uma correlação. Por quê? As mulheres que não amamentam são as mulheres que são consideradas como um dos fatores de risco para ter câncer de mama. Então, a mulher que não gestou, que não amamentou, ela tem risco aumentado para desenvolver a câncer de mama. Portanto, a amamentação é sim um fator protetor para o câncer de mama. E vou até mais além ainda. Alguns estudos mostram que a amamentação precoce, tipo antes dos 20 anos de idade, é ainda um fator protetor para o câncer de mama. Ai, que interessante. Uma das coisas que às vezes a gente se questiona, né? Nossa, atualmente a gente vê muito mais câncer do que antes. Se a gente for fazer uma analogia, antigamente as mulheres casavam-se muito mais cedo, engravidavam mais cedo e amamentavam mais cedo. Então, já era um dos fatores protetor para o câncer de mama, a amamentação, antes dos 20 anos. Poxa! Hoje em dia mudou muito o estilo de vida, né, Tamidas? Então, as mulheres no mercado de trabalho casam mais tarde, vão ter seus filhos mais tarde. Dupla jornada. Dupla jornada. Algumas retornam muito rápido ao trabalho e nem conseguem a amamentação. Então, é uma das coisas que entra como fator de risco para câncer de mama, a mulher que não amamenta. A amamentação, assim, é uma maravilha, né? Dentre todas as vantagens que ela tem, essa é só uma delas, né? Mas se nós formos considerar que a amamentação, assim, o leite materno, é o alimento ideal para a digestão do recém-nascido. Isso que é o alimento completo. Além de completo, em questão de nutrientes, vitaminas, fácil digestão, ele é também, ele tem as imunoglobulinas, que é como se fosse a vacinação, né? Sim. Então, tudo aquilo, aqueles anticorpos que a mulher tem defesa imunológica, o seu sistema imune, que ela já foi vacinada, ela passa aquilo pelo leite, essas imunoglobulinas. E protege a criança. Protegendo o bebê. Ai, que lindo. Enquanto ele ainda não completou o seu calendário vacinal, né? Então, a vacinação do recém-nascido, que começa lá, algumas fazem logo ao nascimento, outras com três meses e assim por diante, né? Três, seis, oito e assim vai tendo todo aquele calendário vacinal. E essa amamentação também é um fator, assim, tipo de proteção imunológica para o recém-nascido. Então, assim, eu sou fã da amamentação, como ginecologista eu sempre incentivo, sim, as minhas puérperas, né? As mulheres que acabaram de ganhar o bebê. Mas uma coisa que também é muito importante, Tamiris, é que assim, o incentivo é diferente do obrigar. Obrigar a amamentar. Porque, às vezes, a mulher tem alguma cirurgia mamária, alguma, ou até uma produção baixa de leite, e aí ela começa a ficar tão nervosa por não estar sendo tanto sucesso aquele processo da amamentação, que aí esse estresse libera hormônios que dificultam ainda mais a liberação do leite. É mesmo? Exatamente. A adrenalina, ela acaba competindo com os receptores da ocitocina, que é o do leite, e acaba diminuindo ainda mais a produção de leite. Então, o importante é que a mãe que está, assim, para ganhar o seu bebê, que ela tenha em tranquilidade essa fase da amamentação. Que tenha em mente já. Em mente que isso seja levado de uma forma bem tranquila. Tranquila em que sentido? Poxa, se minha produção estiver pouca, eu vou dar o pouco que eu tenho. E se faltar, a gente faz um complemento. Porque quanto mais tranquila ela estiver, mais fácil aquele leite vai descer. Claro. E, às vezes, é comum a descida do leite demorar. Às vezes, ela demora até 24, 48 horas, os primeiros dois dias, para ter a descida do leite. E, às vezes, nesses dois ou três dias, às vezes o bebê necessita de um complemento, uma fórmula. E isso, às vezes, gera tanto estresse para a mulher, que aí ela acaba bloqueando a descida do leite. Então, uma coisa importantíssima, eu falo assim, olha, fique tranquila. O seu leite vai descer na hora certa. O seu bebê não vai morrer de fome. Você vai conseguir esse sucesso da amamentação. Tem que ter bastante paciência, calma e tranquilidade. Com calma. Porque se ficar nervosa, daí que o leite some. Se ficar nervosa, aí que a amamentação é mais difícil. Porque não é um processo fácil, né, Tamires? Não. Nós sabemos, o bebê, nem todos nascem sabendo sugar. Nem toda mãezinha está ali tranquila para o processo de amamentação, de pega. Às vezes, tem bebê que tem boquinha bem pequena e a mãe é um mamilo bem grandão. Então, tem algumas adaptações nesse momento que dá para ser feita. Tipo, bico intermediário, se o bebê aceitar e não estiver pegando bem o bico da mãe. Então, tem um monte de coisinhas aí interessantes que dá para a gente auxiliar essa mãe, esse bebê. Nos hospitais, hoje em dia, já tem a fonoaudióloga que acaba ajudando na pega do bebê, do recém-nascido, para ver se ele está fazendo a pega correta. Se a mãe está fazendo, segurando o bebê corretamente. Também tem isso. Porque tem algumas mães que elas não percebem, né? Mas a gente segura o bebê olhando para cima e faz o bebê fazer assim, ó. Ele tem que mamar todo torto. Eu até falo para ela assim, ele está com o pescocinho muito torto, não vai conseguir mamar assim. E não vai mesmo, a gente não consegue. Às vezes, a mãe fica chacoalhando assim o bebê, ó. Para dar a mamar. Eu falo, não chacoalha não. Porque a gente mesmo não consegue beber uma água andando no carro, né? É verdade, gente. E o chacoalhar durante a amamentação. Então, a gente tem sempre que fazer uma analogia. Como que a gente estaria? A gente consegue beber água assim? Ou todo torto? Ou despenglando? É interessante. Às vezes a mãe ergue assim, a barriga do bebê é mais alta do que a cabeça. Tipo, o bebê está assim, né? Inclinado. Eu falo, baixa o corpinho do bebê, a cabecinha tem que ser mais alta. Porque ele não consegue beber assim, com a cabeça para baixo. E é verdade, gente. Ai, que interessante essas dicas. É interessantíssimo. Esse processo da amamentação é lindo. Por isso que é bom ter o lugar adequado, uma cadeira adequada para amamentar o seu bebê. Exatamente. Quando a minha filha teve bebê, uma das coisas que eu providenciei logo. Uma cadeira de quarto. Bem confortável. Sim, porque é um momento muito exclusivo da mãe e do bebê, né? É assim, eu brinco que quando corta o cordão umbilical, a gente cria o cordão com o peito. É verdade. E quando sofre de tirar o peito? Aí tem aquele outro cordão. Sofre para pegar, depois sofre para tirar. É o segundo cordão que está cortando, né? Porque é uma coisa que só a mãe pode fazer pelo bebê. Existe sempre, óbvio, uma participação importantíssima do pai não pressionando e incentivando essa mãe. Da mãe, da mãe da mãe, né? Que é a avó, no caso, ajudando e orientando, acalmando essa mulher que acabou de virar mãe. Para que ela consiga o sucesso da amamentação. Mas, assim, é um momento, mãe e filho, que ela guarda ali, né? Vai guardar para sempre. Quem conseguiu esse processo fica bem feliz, né? Em relação a isso e sofre daí na retirada, né? Sofre na retirada. É, sofre na retirada. Mas é um processo, você vê como é interessante. Hoje em dia, muitas mulheres, o questionamento que elas sempre fazem, né, Tamise? Ah, mas eu tenho prótese de mamas. Ou eu operei a mama. Vou conseguir, não vou? A grande maioria consegue, mesmo com prótese, mesmo com cirurgia de redução mamária. Porque, geralmente, nessas cirurgias, não cortam os ductos lactíferos, né? Que é a saída do leite. Então, a mulher consegue ainda exercer esse processo, né? De amamentação. E se ela estiver tranquila, bem orientada, acalmada, sem pressões, tanto familiares, quanto pessoas pessoais mesmo, ela acaba obtendo esse processo de lactação, que é um vínculo mãe-filho. Além de uma proteção, né, eu falo que é a vacinação do recém-nascido, né? Uma imunidade de fácil digestão. E aí, além de tudo, ela depois vai ter proteção contra um câncer de mama, né? Nossa, gente, que maravilha, que benção. Que benção. É tudo. Eu vou até abrir aqui um relato meu. Eu sofri muito, porque eu sou mãe de gêmeas, né? Isso que eu ia perguntar, o que ela fez para amamentar as duas? Eu sofri muito, porque eu queria muito amamentar. Mas, lógico, elas também nasceram prematuras e eu tinha pouco leite, não dava para as duas, né? Então, eu tinha que fazer assim. Em uma mamada, eu ficava com uma filha. E a outra filha ficava na mamadeira com a babá. E aí, eu trocava. Na próxima mamada, a gente trocava, né? Penso o meu sofrimento de mãe em ver a minha outra filha com a babá. A outra, a qual estava com a babá, né? Ela, depois de mamar, assim, ficava empachada, ficava assim, sabe, com gases. Tinha que ficar voltando. Nossa, e ficava inquieta. Ficava inquieta. E a que estava no meu peito, mamava e dormia gostoso. Olha a diferença. Gente, eu falava, ai, que sofrimento. Falei, mãe de gêmeas sofre também, né? Misericórdia. Eu não conseguia relaxar e curtir esse momento tão gostoso de quem estava no meu colo. Porque, na verdade, eu estava sofrendo com a outra. Eu falo, a coitada que estava ali. Você pensa em ter mais? Não, agora já parei. Já parou? Já parei, já parei. Já está bom. É as duas. É, são as duas. Já curti bastante esse momento. Mas, assim, eu curti o como deu. Mas você vê como tem situações e situações, né? Até abri esse canal aqui, falei um pouquinho da minha. Porque, assim, vai ter mãe que vai achar mais fácil dar o complemento porque o peito não foi muito bem. Vai ter mãe que vai sofrer porque está dando peito e queria que desse mamar. Então, assim, vai ser cada caso um caso. Cada mulher é um jeito. Nós temos que respeitar as diferenças, os posicionamentos, a atitude de como ela agiu. Porque é um momento que ela está muito fragilizada. E é verdade. Tudo o que ela fizer, ela está fazendo pelo bem do filho dela. Então, às vezes, a gente erra sem saber que está errando. Então, às vezes, a gente... Principalmente é o primeiro, né? Exatamente. A gente erra querendo acertar. Então, nesse momento, todo erro é acertado porque é feito com amor. É. Só que também nesse tempo, vamos imaginar, assim, que você está grávida, né? Você está... Logo você vai ter bebê. Procure já a informação. Sim. Procure se informar. Como que é o certinho do amamentar? Se quando você está amamentando, dá para dar água para a criança? O seu próprio leite da mulher já está matando a sede, como nós falamos, né? O próprio leite, ele já mantém o bebê hidratado. Então... Em questão de água, então, nesses primeiros seis meses, que eles falam do aleitamento exclusivo, que é só o peito mesmo, nutrientes, água, vacinação, né? Que é a imunoglobulina, vai tudo através do leite. Então, é bem interessante. Eu até falo assim, para a minha mulher que ganhou o bebê. Agora, você tem que beber muita água, porque é através do seu leite que vai água também para o seu bebê. Então, a mulher que amamenta, correta, que ela beba quatro litros de água por dia. Você vai ter bastante leite. Principalmente num calorão assim, aumentando a produção de leite, hidratando o bebê. Então, é bem assim... E ela se hidratando e ela se cuidando também. Exatamente. Só uma pergunta para a gente encerrar. A alimentação da mamãe, quando ela está amamentando, interfere no... Sim, interfere. Interfere, sim. Por exemplo, se ela tomar muitas bebidas gasosas, que nem refrigerante, água com gás, ela vai produzir um leite mais gasoso, assim, né? Com resquícios de gases e pode dar cólica no bebê. Se ela usar bebidas alcoólicas, principalmente se for em grandes quantidades, aquele resíduo de álcool vai sair no leite do bebê e o bebê pode ficar alcoolizado, bêbado, né? Já pensou? Ele vai dormir de bêbado. Exatamente. E alimentos nutrientes, nutritivos que a mãe come, ela também manda aqueles nutrientes para o leite. Então, o ideal é ter uma alimentação bem saudável no período da amamentação. Não aquela comida que fica... como é que ela... ela fermenta muito fácil, que estufa. Ai, como é desconfortável. É, não. Alimento bem saudável na amamentação é indicado. E evitar o excesso de doces, tipo chocolate. Não que vá um bobãozinho, não. Mas se ela comer uma barra inteira, um ovo de Páscoa inteiro, ela sabe que às vezes é época de Páscoa, né? Na verdade. E a mulher não percebe. Ela acaba nesse momento também produzindo mais cólicas ao bebê, porque alimentos muito doces também... E forte, né? O chocolate é forte. Acabam, às vezes, dando mais cólica, gases no bebezinho. E aí, quem sofre é a mãe, né? Com o bebê com gás, o bebê com cólica. Mas é verdade, porque diz que a criança tem cólica até os nove meses. Sim. Isso é verdade? Geralmente, as cólicas é um amadurecimento do intestino do bebezinho. Então, nos primeiros três meses de vida, é muito comum os recém-nascidos terem cólicas. E isso vai parando, assim, aos poucos, podendo se estender um pouquinho mais, até os cinco, seis meses. Mas a grande maioria, perto dos três meses, já está diminuindo as cólicas. Exceto se ele for desenvolver alguma intolerância à lactose, alguma intolerância à proteína do leite. A gente sempre fala que é importante a mãe levar o bebezinho ao pediatra, se ele estiver, assim, com muitas cólicas, né? Só para descartar se não é alguma intolerância ao tipo de leite que ele está ingerindo, né? Olha só, gente, que maravilha. Interessante, né? Ah, interessante. Isso aí é um assunto para a gente falar no programa inteiro e mais um pouco ainda. Delicioso. Deixa o teu recadinho final para nossas queridas amigas de casa. Mulheres, então, nesse mês de outubro rosa, vamos aproveitar para se cuidar, para cuidar do nosso corpo, para cuidar deste período também gravídico-porperal, né? Que é a gestação e o período da amamentação no pós-parto. Porque isso vai proteger a gente de uma série de doenças. E uma delas é o câncer de mama, o tão falado agora, nesse outubro rosa, né, Tamiris? É verdade, gente. Vamos se cuidar, mulheres maravilhosas, né? Nós queremos ver vocês sempre bem, é lógico. Essa criatura acabou de fazer uma cirurgia e veio aqui para o programa. Que Deus te abençoe grandemente, Marcela. Obrigada, Tamiris. Você é um amor. Eu admiro muito como profissional esta mulher. Muito mesmo. Eu falo que é diferente. Muito obrigada, Tamiris. Nós ainda temos que fazer um do câncer de mama, hein? Nesse outro rosa. Claro que sim. E a tua próxima, então. Com certeza. Estamos aí. Então, vocês já sabem, nosso próximo assunto, na próxima semana, então, assim que a doutora Marcela puder vir, nós vamos falar sobre este assunto, que é bastante interessante. Que Jesus abençoe grandemente e obrigada por ter vindo. Obrigada, Tamiris, que abençoe a todos nós. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a psicóloga Ellen. Música